Hello, estudante ávido pelo saber! Vamos para mais uma dica sem gramática hoje? Há umas semanas atrás eu recebi um e-mail de um aluno meu pedindo para eu dar uma olhada numa discussão que estava acontecendo no site Quora, que inclusive eu já vejo quase que diariamente. Nesse site, alguém postou uma pergunta, o que é correto? He's taller than me ou he's taller than I? E o meu aluno achava, olha, estão dizendo que é I, mas é me, eu sempre ouvi me. E eu não sei se vocês conhecem o Quora, mas toda vez que alguém posta uma pergunta, as outras pessoas vão dar as respostas, as pessoas que sabem exatamente do que estou falando vão dar a resposta. Nesse caso, uma escritora da Penguin entrou, o nome dela é Rachel Neumeyer, se não me engano, e explicou. O correto é he's taller than I, embora he's taller than me seja bastante usado no dia a dia, em situações informais ou pessoas que não tenham tanto estudo. Mas o correto é he's taller than I, porque nesse caso eu só suprimi o verbo am. Se eu tenho alguma dúvida, eu coloco o verbo depois e eu vou ver se está correto ou não. Então, he's taller than I am, ele é mais alto do que eu sou. Não seria correto dizer he's taller than me am, não ia dar certo, né? Ele é mais alto do que mim, sou, não dá certo. Só a tradução já seria suficiente para entender o caso. O que foi interessante é que um rapaz, que é tradutor freelancer, provavelmente ele nem seja nativo da língua inglesa, ele só faz tradução em inglês, e entrou e disse, não, está errado, o correto é he's taller than me, porque é assim que a gente ouve por aí. Aí entrou uma outra pessoa, uma terceira pessoa e disse, não, o correto é o que a Rachel comentou anteriormente, he's taller than I, porque gramática é aquela coisa, faça a sua continha como se fosse matemática. Ela serve sempre da mesma forma. Então, se eu tenho he's taller than I, eu estou suprimindo o verbo am, mas eu tenho que manter como I, eu não posso trocar só porque eu tirei o verbo. Apesar de que nos Estados Unidos eles falam, não, isso daqui está combinando com o sujeito, isso daqui está combinando com o objeto, como eu não quero entrar em gramática, vamos ao que é mais simples. É só a tradução. He's taller than I, ele é mais alto que eu. He's taller than me, ele é mais alto que mim. Já deu para entender, né? Não dá certo? Não é isso? Agora, fica aí uma coisa interessante. Às vezes, nós brasileiros, ou os que sabem um pouquinho mais da língua inglesa, ficam lá discutindo o sexo dos anjos, porque é isso, porque é aquilo, porque eu sei, porque eu vi no filme, porque na música é assim, então é assim e acabou. E aí você descobre que não é assim coisíssima nenhuma. Olha, a maior parte das pessoas que eu conheço, inclusive nos Estados Unidos, família do meu marido toda, fala than me, mas é incorreto. He's taller than me, não é o jeito correto de falar. Gramaticalmente não é o jeito correto de falar, apesar de informalmente ser isso que você escuta 90% do tempo. O que a Rachel comentou é bastante perspicaz. Olha, você pode falar he's taller than me sem problema algum, porém, se você estiver perto de pessoas que você não sabe como vão te julgar, principalmente em ambiente de trabalho, ou educacional, alguma coisa assim que você dependa do seu melhor desempenho para conseguir algo, você precisa dar o seu melhor, e nesse caso, você vai dizer he's taller than I, ou he's taller than I am, e não me, por favor, não me. Mas fica aí. Até os próprios americanos às vezes divergem quanto a gramática deles, e são usuários da língua há 30, 40, 50, 60 anos. Então, você brasileiro que não estudou, afundou a língua inglesa, que só sabe o inglês do que viu no filme, ou numa música, para de tentar corrigir todo mundo, porque talvez você não saiba o que é o correto. Eu já vi várias vezes, gente, cair do cavalo por causa disso. Fecha sua boquinha, vai, estuda. Se você achar que realmente está correto, aí você chama a pessoa de lá e fala, viu, aquele dia você falou tal coisa, mas não é assim. Eu vim em tal lugar, discuta dessa forma, mas nada de entrar na internet para falar, você é um burro, você não sabe como fala, você não sabe falar inglês, cala a boca. Porque, na verdade, às vezes, quem tinha que calar a boca era você. Então, essa é a dica de hoje. Aprender o inglês, aprender a dica que eu passei hoje, e não ficar corrigindo todo mundo quando você não tem certeza absoluta do que você está falando. Eu espero que você tenha gostado da dica que eu dei hoje. Se gostou, deixa o curtir no Facebook ou no YouTube. Aproveita, curta a página do Facebook. E se você estiver no YouTube, vai lá, se inscreve no canal e clica no sininho para que o YouTube te avise toda vez que eu lançar um vídeo novo. So, that's it for today. Bye!